Música Doce empurro, eis que triunfante Ressurgiu o Filho do Eterno Deus Para dar-nos sua fé constante E ao fim levar-nos para os céus Foi Jesus o Mestre sepultado Mas a morte não ocorreu demais reter Que não tinha em si nenhum pecado Veio pelo pecador morrer Quando as discípulas chegaram Com paroumas farão girem o Senhor No sepulcro não mais o acharam Pois da morte fora vencedor Viram anjos que lhes informaram Que entre os mortos Cristo não estava mais Cheios de alegria retornaram Contemplando maravilhas nas Aos apóstolos apresentou-se Eles disseram em voz a minha paz A tristeza em glória transformou-se Pela sua aparição verás Em Jerusalém permaneceram Revestidos foram do poder de Deus As virtudes eles receberam Vem o dom bendito desde o céu Vem o dom bendito desde o céu E aí